Música 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 Ora, boa noite pessoal! Cá estamos para mais um vídeo! É verdade! E desta vez os ex voltaram ao Metal Português! Com quem? Quem vamos ter? Diz é, desta vez vamos ter uma banda Desta vez, ou seja Uma Female Band Metal Português, Female Band É verdade! É a primeira vez que encontramos uma banda Só de mulheres portuguesas É verdade! E a banda chama-se Black Widows Black Widows E com música Among the Brave Ones The Brave Ones Que é um álbum, Among the Brave Ones Que é começado no ano passado É só o trabalho mais recente da banda Certo, certo! Certo! E o que mais queres? Temos nós com certeza! Então olha, o do álbum Do álbum foi em Outubro que ele saiu Foi no dia 21 De 1992 No ano passado como tu referiste Exatamente! Pronto! E então A banda Black Widows é composta por A Ruth Favreiro Que é vocalista e guitarrista Onde também tem a banda dos Inchamps Os 10 já conhecem a Ruth Exatamente! Conhecemos em Santarém Enquanto fomos lá ver também o concert deles E pá! Adorávamos ver a Inchamps E a Ruth é pá! Cinco estrelas Os 10 tiveram muito prazer em conhecer Mal podíamos esperar para estar todos juntos de novo É verdade! Voltando a ver a Inchamps Que anda Grawling! Pá! A Ruth tem uma voz muito boa E o Grawling dela é excelente É verdade! É verdade! Sim senhora! E mais? Portanto depois temos a Solange Campos É baixista Ok! Onde também temos a Iris Prado Que é só um bocadinho A guitarrista Ok! Ok! Depois temos a Mónica Rodrigues Que é tecolista Ok! E depois temos a Marta Briços Que é a baterista Muito bem Zé! Muito bem informado Zé! Muito bem informado Zé! Vamos então para o vídeo Zé? Não! Ainda não Zé? Não! Só quero deixar aqui uma especial mensagem A Ruth de Fevereiro Que o Prometido É de Vivo! É verdade! Nós prometemos que tínhamos de reagir também A Black Widow E finalmente vamos reagir Porque eu já estava mesmo Ansioso para ouvir esta banda Por isso? Mas promete! Agora sim! Vamos lá! Yes! Bora lá Zé! Até já! Malta! Andam lá! Aqui estamos pessoal! Hã? Primeira banda! Primeira banda! Atenção! Female Band Portugal Exatamente! Onde a Black Widow Já existe desde 1995 Onde foi a primeira banda portuguesa Toda feminina! Há cerca de 28 anos! Já é bastante tempo! É verdade! É verdade! Vamos lá então! Onde muita vez a tocha foi passada por outra gente No Black Widow Exatamente! O Zé sabe! O Zé sabe! Estou ansioso por ouvir aqui a Rute de Fevereiro Se é a mesma versão de Enchantia Se vai fugir para um canto diferente O Zé está ansiosos por isso Para saber se há diferenças Não é assim? Aganda Rute! Aganda Rute! Aganda Rute! Vamos lá! Vamos lá! Tchau nosotros! Tchau 1 O que é isso? 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 O que é isso?